Eu nunca, nunca repeti de ano, sempre tipo, assim, tinha excelentes notas e tal, né? E teve um ano, cara, que eu ia mais na igreja do que na escola. Igreja católica. Igreja católica. Estou apaixonado pela igreja mesmo, né? É, eu de cabeça, eu assim, eu, na minha personalidade, eu não sei fazer nada pela metade, tá? Não existe pra mim guerra, meia guerra, não existe meio trabalho, nada. Ou faz ou não faz. Ou faz. Então, eu mergulhei e chegou no final do ano, cara, minhas notas, pela primeira vez, estavam mal pra caramba, né? E aí, eu fui lá e falei pro padre, meu, minhas notas estão maus, né? Ele pegou e falou, ó, você vai lá e reza, tal, tal. E eu fui na morte. Reza, Maria. É, não sei quantos pais nossos e tal. Eu, com aquele coração super, super inocente, assim, puro mesmo, tinha certeza, cara, que se eu rezasse, ia rolar, ia passar a dia. Mas eu acreditava mesmo, cara, e eu fui lá, só que quando veio pela primeira vez na minha vida, cara, eu repeti de ano. Que série que foi? Terceira, quarta série? Foi, quarta série. Quarta série. Tá bom, eu repeti a primeira, tá bom, tá tudo bem. Cara, eu quase capotei, pra mim era a morte repetir de ano. Diferente do meu irmão, que quando eu entrei na escola, ele tava no terceiro ano, eu passei ele e ele continuou no terceiro, entendeu? Tava até hoje, muito obrigado. E aquilo me deu um baque violento, violento, né? E aí eu peguei e falei, cara, não quero saber mais de igreja. E me afastei, né? Só que nesse... Por causa das notas da igreja, você apostou da igreja? Por causa das notas da escola, você apostou da igreja? É. Não, não foi por causa das notas, foi por causa da decepção de não ter rolado aquilo que eu tinha de expectativa, né? Claro que tem todo um contexto aí. Claro. E obviamente a gente sabe também que Deus já estava trabalhando determinadas coisas, que hoje a gente vê o resultado, né? Mas nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito, muito incrível, tá? Que o meu pai se converteu. E o meu pai era um cara que cai num punho pé em igreja. E ele era radical contra tudo, entendeu? Caramba. E ele se converteu, cara. Aquele negócio começou a mexer com a minha cabeça. Mas do nada isso passou por... Teve algum motivo? Não. Teve alguma... Aconteceu isso com o meu pai e ele foi pra igreja? Não, do nada. Do nada. Porque a minha avó materna foi a primeira pessoa a se converter na minha família. Ok. Bom, a conversão dela foi uma loucura, foi um escândalo geral. Imagina. A minha avó espanhola morava conosco, foi embora de casa por causa disso. Meu Deus. É. E a minha mãe acabou se convertendo também, que foi um negócio também muito, muito louco pra gente na época. Porque não é o que é hoje, cara. Antigamente, você se converter era tipo você ser subversivo, entendeu? Sim. Só pra você ter uma ideia... E da igreja que tinham também? É, cara. Aquela igreja tradicional mesmo. Não, e a igreja era extremamente fechada. Não, é. E era tão louco, porque na escola, na época, tinha aula de religião. E quem era crente ficava do lado. Não participava. E a professora falava, ó, meu, crente tem a unha igual fendida, igual porco, porque crente era o capeta. Meu Deus, cara. Entendeu? E a gente, assim, a molecada, hoje se fala bully, né? Bully. Mas, filho de crente em escola, o cara apanhava, sofria, tirava uma e tudo mais. Então, não era uma coisa como hoje, né? É isso. É. E aí, nesse contexto, meu pai se converteu. E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E meu pai começa... Ah, tá, desculpa. E aí? E meu pai começa a me chamar, vamos comigo pra igreja e tal. E eu não ia de jeito nenhum. Até que um dia ele me deu uma dor e falou, você vai me acompanhar. Você vai pra igreja. Vai me acompanhar. Eu falei pra ele, legal, vou te acompanhar, mas não entro na igreja. E aí nós fomos. Numa igreja, cara, que era a época, o fim do mundo. Na cidade de Honor, na zona sul de São Paulo. Meu Deus do céu. Você imagina, eu morava na climação. Meu pai ia na cidade de Honor. Aí eu chego lá. É uma igreja de madeira. E um pastor hiper, hiper simples, cara. Hiper simples. E a minha visão de igreja era uma coisa assim, do outro mundo. Sim. Você viu o glamour da igreja católica, né? Você vai pra simplicidade de uma igreja católica. E eu não entrava de jeito nenhum. Ficava fora. Não entrava? Não. Não entrava de jeito nenhum. Aí minha avó um dia me chama. Ah, vem aqui na minha casa. Eu fui na casa dela. Ela morava no Grajaú. Longe. Você do Grajaú? Mas Grajaú, 40 anos. Tirar o sedar aí do Grajaú. Grajaú, 40 anos atrás. Não tinha nada de transporte. Não tinha nada. Não era isso, cara. Era um ônibus só. Tinha um busão lá, que era daquele tipo jardineira. Você aí que vai pegando todo mundo em todo lugar. É, cara. E era a maior loucura. Jardineira. Meu Deus. Fui na casa dela. E ela chegou, entrei, ela começou a profetizar pra mim, entendeu? E eu nem sabia o que era isso, mano. E ela pegou e falou, Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Você vai ser um grande homem de Deus e tal. E eu falei, mas essa velha tá doida, cara. Que papo louco é esse? Nem me conhece. É, aí ela falou, olha, eu tô te falando isso porque Deus falou comigo. E o teu nome tá aqui. Ela levantou a saia. Cara, ela tinha dois calos no joelho, assim, enorme. E ela era uma mulher de muita oração. Pô, você imagina. Você não tem cultura, você não sabe, não tem nem contato. É outro universo, nada. Aí ela pega e fala, hoje à noite você vai comigo na igreja. Falei, ah, tudo bem, eu vou. Aí fui, cara, cheguei a uma igrejica pequenininha da Assembleia de Deus. E aquela época era a época da jovem guarda. E eu tinha meu cabelo, vinha quase aqui. Olha lá com o bicho. Tipo, é. Tipo o Rolivon. Rolivon. Aí, chego lá, mulher de um lado, homem do outro. Homem do outro. Bom, os caras já começaram a me olhar como se eu fosse um ET, né? Lógico. Você imagina eu cabeludo. É. Aí eu sentei, cara. Tô lá. Aí o pastor começa a pregar. Qual foi o tema da pregação? Deus não gosta de cabeludo, cara. E ele falou um monte, cara. Ele preparou a palavra na hora que ele te viu. Na hora. Ele recebeu uma inspiração, cara. E eu na minha lá. Aí ele termina de pregar e fala, você quer entregar a tua vida pra Jesus? Levanta a tua mão, entrega a vida pra Jesus. Ninguém se mexia. E eu na minha também, porque eu também não entendia que era empregar a vida pra Jesus. Aí ele pega, vira pra mim e fala assim, e você aí cabeludo, você rejeita Jesus? Pô, rejeitar Jesus não dá, né? Não dá. Dá pressão. Eu peguei e falei, não, eu não. A hora que eu falei isso, o cara vieram uns 50 em cima de mim. A mão na cabeça, orando em língua. Nossa. Aí terminou. Minha avó falou, agora você é crente. Desse jeito? É. E eu falei, que crente, mano. Não. Você aceitou Jesus, agora você vai cortar esse cabelo. Eu falei, sumi, pô. Nunca mais ouvi ela. Não foi? Você não se entregou a essa pressão? Não, de jeito nenhum. Não, cara, a coisa foi muito... E aí? Eu falei. Eu falei, 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 eu falei Obrigado.